Olha ela aí, ela vai sentar Então vê moleque hoje tu vai se revelar Tá na onda da selvagem, todo mundo tá olhando Essa mina é muito brava, tá no chão movimentando Todo mundo olhando pra ela, olha na via, tá se divertindo DJ Wilton tá tocando, hoje vai acabar contigo O GW tá cantando, hoje vai acabar contigo Vai na via, ela fica de quarta, ela senta de quarta Oi, vai na via, ela senta de quarta, ela desce e sobe, ela tá se despedindo Ela vai contraindo, a série é falecendo, subindo, ela vai contraindo Tá descidinha no pau, quicando no pau Tá descidinha no pau, quicando no pau Tá bolha sentando, rebolando na moral Tá descidinha no pau, quicando no pau Tá bolha sentando, rebolando na moral Olha ela aí, ela vai sentar Então vê moleque hoje tu vai se revelar Tá na onda da selvagem, todo mundo tá olhando Essa mina é muito brava, tá no chão movimentando Todo mundo olhando pra ela, olha na via, tá se divertindo DJ Wilton tá tocando, hoje vai acabar contigo O GW tá cantando, hoje vai acabar contigo Vai na via, ela fica de quarta, ela senta de quarta Oi, vai na via, ela senta de quarta, ela desce e sobe, ela tá se despedindo Ela vai contraindo, a série é falecendo, subindo Ela vai contraindo, a série é falecendo, subindo Tá descidinha no pau, quicando no pau Tá bolha sentando, rebolando na moral Tá descidinha no pau, quicando no pau Tá bolha sentando, rebolando na moral Tá descidinha no pau, quicando no pau Tá bolha sentando, rebolando na moral Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Rádio, Rádio, Rádio